O que é que eu ia mostrar? O que é que eu ia mostrar? O que é que eu ia mostrar? É, eu já estou aqui Aploração Eu já estou aqui É, eu estou aqui Calor, eu vou dar dor! Ombro! Eu vou te ver, Tchau, vamos lá, Eu vou te ver. Eu vou te ver. Fua, vai! Vamos lá, vai! Foda, 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 foda... Foda foda, foda... Até a pra paraろうar kigarhát... V safetyité A gente deswei, todas elas estão na ração para ir para uma peste Essapacedando O que é isso aí, mano?